Música 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 A gente vai fazer uma cor de som, viu? Vou ensinar vocês a cantar a introdução de barata Eu vou contar uma vez Quem conhece o trono E quem não conhece vai abrir O que é isso? Música Mesmo a coisa, mesmo sim, mesmo agora atrás de um início, eu não me importou, está na paz de um dia. Um monte de sábio, um monte de vez, eu já vejo o meu, eu não me importo. Eu não me importo, se eu tentar me desistar, eu não me importo, eu não me importo. Se eu não me importo, eu não me importo, eu não me importo, eu não me importo. Eu não me importo, eu não me importo, eu não me importo, eu não me importo. O pai só é quando é uma galinha Não vou fazer o juízo meu cabelo em casa E eu vou achar que se ela não mexe Mas quem viu o homem Escolhendo o cabrinho, eu vou dar o meu amor E eu vou acessar E eu vou achar que o meu amor eu vou te dar Tchau. 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 Tchau.